Hoje eu quero falar com você, produtor, técnico, sobre um hormônio do bem que talvez esteja sendo mal aplicado. Você já sabe qual é ele? Eu quero falar sobre o uso incorreto da ocitocina. O que é a ocitocina? Ocitocina é um hormônio que é naturalmente liberado quando a vaca faz xixi, quando ela tem contrações uterinas, quando ela desce o leite, tanto que é o hormônio responsável pela descida do leite, e por contar que este animal está feliz, está bem, não está com medo. O que é o grande problema hoje da ocitocina? O grande problema não é a ocitocina, é o uso exógeno, ou seja, a aplicação de ocitocina para a retirada do leite. Por que eu preciso aplicar ocitocina em uma vaca? Eu preciso liberar e aplicar ocitocina em uma vaca. Em alguns casos, ela é usada quando eu tenho um parto, que o animal não soltou placenta. Antigamente era muito aplicado, hoje já tem estudos que mostram que não é mais importante, que não consegue fazer essa expulsão de placenta, e ela é liberada em toda a ordenha, para que a vaca desça o leite. Mas então, se a vaca desce naturalmente, por que eu estou gastando para fazê-la de maneira exógena? Isso acontece por quê? Porque nós associamos algumas vacas a vaca que não desce leite, a vaca que tem problema, e não olhamos a rotina de ordenha. Então, a ocitocina, ela vem muito, ela é um vício em alguns momentos, não da vaca, e sim do colaborador. O colaborador que é viciado na ocitocina. E ela cresceu muito, por quê? Porque ao usar a ocitocina, eu consigo mascarar algumas falhas da rotina de ordenha. Então, o que acontece? Onde trabalhar para fazer a retirada da ocitocina? Em boas práticas da rotina de ordenha. Um primeiro ponto é que a rotina de ordenha tem que ser vista como uma fábrica. Todos os processos têm o tempo de acontecer. Então, assim como é um frigorífico, a cada momento alguém está fazendo uma questão. Primeiro ponto, para a retirada de ocitocina, talvez seja a seleção de animais. Começar lá na escolha de animais por docilidade. Independe da genética, né? Porque os animais, eles são mais reflexo da fazenda do que só a genética. Mas é possível escolher animais com comportamentos mais dóceis. Vai ser um primeiro ponto, né? E decidir por retirar. Então, eu vou trabalhar os meus colaboradores, a minha rotina de ordenha e a genética da minha fazenda. Onde animais que não adaptarem a esse novo sistema serão retirados do sistema, num primeiro ou segundo momento. Depende da escolha da fazenda. Então, esse é um primeiro ponto. Quando eu detecto, quando a gente vê que os animais não precisam de ocitocina? Primeiro erro que a gente vê em algumas fazendas que a propriedade trabalha com o holandês e ainda assim precisa fazer aplicação de ocitocina. Isso sim é um erro grave. Então, atente-se aos seus animais. Qual que é o momento de retirar a ocitocina? O momento para que eu consiga retirar a ocitocina é um momento que a minha equipe entendeu todo o processo de ordenha. Ela sabe, ela respeita o tempo da vaca. Porque, olha bem, quando nós tínhamos ordenhas manuais, ninguém abordava a vaca sem ela estar estimulada ou apojada, sem ela ter descido o leite. E por que depois que nós adotamos a ordenha, nós não o fazemos mesmo? Por que a gente não trabalha nisso? Então, o que é? A vaca liberava a ocitocina ao ver o bezerro, ao ver o ambiente. Então, se a vaca está confortável, a gente não vê em vacas que trabalham com ocitocina exógena que elas não atinjam produção natural insuficiente de ocitocina. E sim que elas estão estressadas no momento da ordenha e que por isso elas não liberam o leite da maneira que deveriam. Porque uma vaca estressada, ela tem liberação de adrenalina. Adrenalina e ocitocina não conseguem ser liberada no mesmo momento. A ocitocina, como é o hormônio do bem, ela é liberada e dura de 30 segundos, pico máximo, aos 2 minutos, finaliza com 9. Já a adrenalina dura 50 minutos. Então, se uma vaca chega estressada na ordenha, mesmo que eu faça litros e litros de ocitocina, ela não vai descer o leite da mesma maneira. Então, esse é um primeiro ponto. Trabalha bem sua rotina de ordenha, seus colaboradores, para que eles não batam nos animais, para que os animais não tenham medo. E eu tenho que começar a trabalhar lá no bezerreiro também, né? Que a minha bezerra não enxerga o meu colaborador como o predador dela, e sim como alguém que é amigo, alguém que traz alimento para ela. Como que eu sei, como que eu identifico, se a minha bezerra gosta, se o meu tratador está tratando bem a minha bezerra? A bezerra bem tratada, ao ver o tratador, ela balança o rabo. Assim como o cachorro faz, quando a gente chega em casa. Então, fica uma dica para você entender e ler essa relação do seu tratador. Em outros momentos, não crie as nuvilhas muito longe, né? Com poucos manejos, com pouco contato humano. Porque se eu trouxe ela só no pré-parto, ela ficou muito tempo sem ver as pessoas. Ela pode ficar com medo. Um outro ponto para fazer a retirada de ocitocina é passar o pré-parto na ordenha. Então, ter esse amansar dos animais com o ambiente de ordenha. Imagina bem, ela pariu. É a primeira vez, ela não entende aquilo direito. E a gente vai lá, tira a cria dela. Ela já ficou sem a cria, ela não sabe. Aí eu vou levar ela no ambiente que é barulhento, que tem outros animais, no momento que ela só queria ficar quieta. Então, que essa primípara passe na sala de ordenha antes do parto. Para que ela já conheça. Tenha o toque, né? Então, passe ela. As primeiras vezes, só passa. Depois vai segurando ela. Só para ela entender esse ambiente com a ordenha ligada. De preferência, sem lavar, que a ordenha ainda esteja suja. Porque isso vai dar tranquilidade para o animal. E aí sim, eu vou conseguindo retirar. Então, sempre os animais de escolha são os meus animais de primeiro parto, né? Então, fazer o possível ali para amansar esses animais para que eles entrem na ordenha sem precisar de orcetocina. Um outro ponto que nós temos que lembrar que no dia do parto, às vezes a novilha a ordenha, ela nunca tinha tido contato. Uma ordenha não bem regulada pode machucar ou o teto porque está muito inchado e ela não teve uma ordenha saudável ela vai ficar mais estressada nesse início. Então, o que é um ponto? Ou, essa primeira vez para quem não sentir segurança use essa primeira dose de orcetocina via muscular, né? Então, faça no músculo que aí não vai ter a questão do animal ficar viciado na orcetocina porque o animal, ele é dose dependente. A orcetocina, o animal tem dose sim. A partir do momento que eu passei a usar orcetocina eu preciso tomar cuidado inclusive ao trocar de marcas para ver se ela tem a mesma quantidade de orcetocina que a outra que eu aplico, né? Porque ela é dose dependente. E na lactação o animal que tomava orcetocina se eu fizer a retirada de orcetocina eu posso sim ter uma redução de leite. Então, por isso que o ideal é fazer no pós-parto. Ah, o primeiro dia o animal está muito estressado não está sendo fácil um macete para fazer para conseguir ter essa boa ordenha é fazer massagem entre o úbere e a vulva do animal. Fica ali alisando a vaca de preferência para que ela urine porque ali assim como se fosse quem souber coletar urina é o mesmo processo. Por quê? Porque se a vaca urinar ela está liberando orcetocina natural e com isso ela vai ter uma boa descida de leite, né? Então, esses são os principais pontos para que eu consiga fazer essa retirada de orcetocina, né? Que eu tenha segurança que eu tenha animais mais calmos, né? e que eu não sofra, né? Porque a ocetocina exógena ela é fator de estresse ela é fator de risco para doenças por exemplo, tripanossoma, né? Outro ponto uma flebite porque a gente não faz desinfecção da veia mamária e fica aplicando ali muitas vezes, né? Tem fazendas que inclusive aplicam mais de uma dose por ordenha por algo que hoje muitos laticínios já estão partindo para ter programas de bonificações para fazendas sem o uso de ostocina Então, que tal se preparar? É possível? Sim! Essas são algumas dicas práticas Espero que tenham gostado do nosso vídeo e até o nosso próximo Um abraço Deixe suas dúvidas seus comentários e o seu like abaixo desse vídeo